O equilíbrio fiscal pode se dar de duas maneiras, ou controle da receita ou controle da despesa. O ideal é que se faça um mix das duas coisas. Nós temos defendido que o governo faça uma avaliação da eficiência do gasto público, fazer mais com menos. É absolutamente possível se ampliar o gasto social desde que haja um corte de gastos em setores que o governo considere que podem ficar para um segundo momento a atenção. O Brasil, historicamente, se destacou como um ator na proteção do meio ambiente. Nos últimos anos, infelizmente, houve retrocessos no nosso país, mas isso não significa que todas as instituições do Estado brasileiro estavam engajadas numa postura de negacionismo. O Tribunal de Contas da União é uma das instituições que se manteve firme na defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Nós queremos medir em cada país como estão as políticas públicas, o financiamento por meio de orçamento público e a governança dessas políticas públicas. A partir do estabelecimento desses indicadores, nós teremos capacidade de ter um mapa do mundo com a verificação de cada indicador, como cada país está se saindo.